Olá, gente. Nos 50 segundos da semana, é importante dizer para vocês que a gente fez um debate na PUC sobre a frente de desencarceramento, junto com o juiz Valoar, o David Miranda. A próxima rodada vai ser na CDB, importante tema. Aqui na Assembleia Legislativa, foi uma semana tensa, prisão de conselheiros do TCE e a condução coercitiva do presidente da casa, Jorge Pissiani. A bancada do pessoal defendeu o seu afastamento da presidência da Assembleia, garantindo a ampla defesa. Na quinta-feira, fizemos um importante debate em Caxias sobre a reforma da Previdência. Vocês sabem a posição do pessoal, que é crítica em relação a isso. E aqui na Alerja ainda, apresentamos um importante projeto sobre o bilhete único, garantindo mais transparência, garantindo mais controle e que o usuário possa usar o seu saldo à vontade. Além disso, um novo site, www.marcelofreixo.com.br. Entra e opine lá. Abraço.